Livro de Gênesis capítulo 12 Abraão desce ao Egito Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher, escute, você é uma mulher muito bonita e quando os egípcios a virem vão dizer, essa aí é a mulher dele, por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim por sua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher, Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso, o rei mandou chamar Abraão e perguntou, Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher, saia daqui com ela. Então, o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Amém.